Um grande abraço, muito boa tarde para você que está sempre com a gente nos canais Sport TV. Falamos ao vivo da piscina das Olimpíadas Rio 2016. Para você, troféu Maria Lenk, evento super tradicional da natação brasileira, que nesse ano, há menos de quatro meses das Olimpíadas, é evento teste, testando toda a estrutura, infraestrutura, aqui do estado aquático, da piscina no Parque Olímpico, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. E além de tudo isso, essa eletiva olímpica é a segunda e última chance para nadadores do Brasil, quase 400, e nadadores estrangeiros de outros 11 países, tentarem a classificação para as Olimpíadas Rio 2016. As primeiras informações aqui da piscina do estado aquático, com a repórter do Sport TV, Karim Duarte. Olá, Karim. Olá, Claudio. Boa noite a todos. Olha, muita expectativa aqui para esse primeiro dia de finais. E tem uma novidade, viu? Serão duas finais nesse troféu Maria Lenk 2016. A primeira, com os oito melhores atletas classificados nas eliminatórias, incluindo estrangeiros, e logo depois, uma final com os oito seguintes apenas brasileiros. Lembrando que os atletas dessa segunda final, claro, também estão concorrendo ao índice, também vão conseguir os pontos aqui para o troféu Maria Lenk desse ano. Showa. Legal. Karim Duarte, primeiras informações para você ligado no canal campeão. Essa é a piscina do estádio aquático, uma piscina, a piscina principal, piscina também de treinamento bem aqui pertinho. Não temos venda de ingressos para o público. Ao todo, três mil ingressos foram distribuídos. Portanto, para o pessoal estar aqui só com um convite. Mariana Brochado, participação em Olimpíadas, coach Alexandre Pucel de nossa dupla de comentaristas. Mariana, muita expectativa já para esse primeiro dia de um total de seis, com 20 cintos sendo alcançados pela manhã hoje também. Tudo bem, Mariana? Boa tarde. Boa tarde, Showa. Boa tarde a todos. Principalmente na prova feminina dos 100 metros borboletas, segunda prova do dia de hoje, tivemos o Daiane Dias, nadando 70 centésimos abaixo do índice para a Olimpíada. E também a Etienne Medeiros conquistando esse seu terceiro índice para os Jogos Rio 2016. E quem corre por fora agora, que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho essa final, é a Daiane de Paula, que tem grandes chances também. Limite de dois atletas no máximo por prova na prova dos 100 metros, que vai fechar a nossa programação. Alexandre Pucel de, no fim do ano passado, na primeira seletiva em Palhoça Santa Catarina, quatro nadaram abaixo do índice. Hoje quase todo mundo melhorou o tempo de manhã, Pucel de. Que prova é essa? Que prova, foi fantástico, 59,06 o tempo do João Gomes Júnior, segundo tempo do mundo, o Brasil vai muito bem, pela primeira vez, três nadadores abaixo do minuto. É o melhor sempeito da história da natação brasileira. Segunda seletiva olímpica apenas começando no seu canal campeão, de novo para você, para você já ir se acostumando. É claro que a gente vai ter um canal, um canal exclusivo, um dos 16 canais, o canal exclusivo da natação nas Olimpíadas Rio 2016. Uma grande cobertura para você já começar a sentir o gostinho dessa cobertura. Primeira prova do dia, são cinco provas. A gente...